O rei Ezequias ora a Deus por proteção contra os exércitos assírios, invasores liderados pelo rei Sennacherib, que blasfema contra Deus. O profeta Isaías declara que Deus os libertará e que o rei assírio será morto em seu próprio país. Durante a noite, um anjo do Senhor mata 185 mil homens no acampamento assírio e os assírios se retiram para a Assíria, onde Sennacherib é abatido e morto por seus próprios filhos. A oração de Ezequias é o modelo de oração em momentos de crise. Ela tem quatro componentes. Você quer fazer essa oração? Então preste atenção a estes quatro componentes. Número um, reconheça a soberania e a majestade de Deus. Número dois, apele à sensibilidade de Deus. Número três, apresente seu problema a Deus sem rodeios. Número quatro, peça a solução direta para o problema. Reconheça que a resposta, acima de tudo, vindicará a soberania e a justiça de Deus. Que no dia de hoje você desfrute do cuidado, da proteção, das bênçãos do nosso Pai.